Salve galera, o pai tá on e sem camisinha, então vem com calma. Finalmente um vídeo novo, cuidado na hora de deixar o like, porque acabou de sair do forno, você pode queimar o seu dedo. Tá tão engraçado hoje, seu filha do... E também se inscreva, falta pouco pra 300 inscritos, só falta 300, brincadeira, falta 40 nesse momento. Então sem chupação de saco, bora pro vídeo. Se você sabe ler o que eu acho bem difícil, já deve ter visto no título que vamos falar de alto FPS no suave. Calma, é mentir, o que é FPS? Então, FPS é a abreviação para frames ou fotos por segundo, ou seja, você já viu aqueles flip bugs? Em que você vai passando folha por folha e dá a impressão de que o desenho está se mexendo? Então, é isso que acontece no Free Fire ou em qualquer vídeo que você veja. São várias fotos em sequência uma da outra, dando a impressão de que o personagem está se mexendo. E quanto mais fotos, FPS, mais liso será esse movimento, realista e melhor. Normalmente o FPS no suave é 30, no ultra chega ali no 60, no celular, no máximo, entendeu? Que é o quanto um celular aguenta. Já em computadores você consegue pôr esse FPS com alguns aplicativos que você baixa, programas, a 90 no Free Fire é o máximo. E ainda dizem que emulador não tem vantagem, vai se foder. O bug funciona da seguinte forma. Você vai estar abrindo as suas configurações e indo aqui e colocando o gráfico no suave. Com isso você vai em outros e aí você vai estar enviando o seu root. Você vai estar exportando. Aqui está upload porque está em inglês, mas o seu provavelmente vai estar enviado. Depois disso você clica em ok, fecha e vai lá de novo para os gráficos e coloca ele no ultra. Aí você vai estar colocando alto FPS, confirma e vai estar voltando lá para outros e download, baixar. Com isso você vai estar clicando em ok e depois vai estar fechando. Depois disso você não vai poder mais abrir as suas configurações. E assim o seu jogo já vai estar bugado. Ou seja, você vai estar com 60 FPS jogando no suave. Isso ajuda muito quem joga em celular fraco, que foi por isso que o jogo se tornou o que é hoje. E o que a Garena faz com essas pessoas que fizeram esse jogo levantar, ela caga para essas pessoas. É a verdade, foda-se. A FPS ajuda muito quem joga com armas como a AWM. Por você ter mais percepção e noção de onde o personagem está, ou vai estar. Já está passando da hora da Garena dar uma arrumada nos gráficos suave e padrão, meu pau na tua mão. Porque a cada atualização, uma quantidade de celulares que antes rodava o Free Fire liso são excluídos do jogo. E foi sobre isso que eu falei no meu último vídeo antes desse. Então não vou me aprofundar muito. Pra você ter uma noção de FPS, o Free Fire, como eu disse anteriormente, chega até no máximo 90 FPS, no melhor computador possível. Já jogos como CSGO, o FPS chega até 390 frames por segundo. Tipo, porra! Comente aí embaixo se você já sabia desse bug do AutoFPS no suave, ou se ficou sabendo disso nesse vídeo. Porque não é um bug muito recente, já existe no jogo há um bom tempo. E agora é recentemente que começou a ser descoberto pelos jogadores, porque influencers como o 299 começaram a usar esse bug em live. Não sei porque a Garena não coloca essa opção de AutoFPS no suave no jogo, porque vimos que existe essa possibilidade com a existência desse bug. Mas a Garena tá um pouco se fudendo, ela quer lançar novos passes e skins e ficar um pouco mais bilionária. E foda-se! Porque parece que os desenvolvedores delas jogam Free Fire no iPhone 73 Plus Pro Max Power, ou em um computador i117 de 23ª geração com 1TB de memória RAM. Porque a cada atualização, meu Deus, você tem uma ideia também, o COD Mobile, que é um jogo bem mais pesado que o Free Fire, consegue rodar liso em celulares em que o Free Fire trava mais do que tudo. E computadores gamers de alta qualidade, o Free Fire consegue ainda travar, tomar no cu, Garena. Ok, depois de declarar o meu amor pela Garena, meu pau de antena, queria dizer, se você estiver triste com alguma coisa, calma, amanhã você não vai estar feliz. Brinks, um morro! Agora falando sério, se você é novo no meu canal, cai de boca no meu... E aí E aí E aí